Fala galerinha do YouTube, eu sou o James Ventrue e estou trazendo para você mais um vídeo do Uplo Entretenimento, o seu canal Geek Nerd. Hoje infelizmente não é um dia tão especial para mim, e é um dia triste para os sons de cinema. Morreu hoje aos 63 anos o nosso grande ator Robin Williams. Fico muito triste com o seu falecimento, porque admirava o filme dele, sempre gostei do seu trabalho, tanto no filme de Umanji, quanto Amor é Contagioso, quanto Gene Indomada, um dos seus clássicos. E é foda falar de um cara dele, você não tem o que dizer, só o trabalho dele em si já mostra o quão grande ator esse cara é. Nunca calcule um ator pelos Oscars, porque a academia infelizmente às vezes premia gente que não merece, mas calcule ele pela quantidade de fãs que ele tem. Calcule se o cara é um bom ator ou não, pela quantidade de gente famosa que o admira. Você pega um cara como Robin Williams, que começou em 1977, e de lá para cá só sucessos em sua carreira. Teve altos e baixos na vida pessoal? Teve, mas pô, quem não tem problema na vida pessoal? Então, a vida pessoal dele pode ter sido conturbada, mas isso não influi no papel que ele influenciou na vida de muita gente. Os filmes de Robin Williams influenciaram a vida de muitas pessoas. O filme O Amor é Contagioso, que eu adoro muito, influenciou na minha vida. Ele me deu uma nova expectativa, um novo jeito de ver a interação entre duas pessoas. Então, eu recomendo bastante. E fico triste, infelizmente. Hoje eu estava gravando um gameplay, quando meu amigo ligou e deu essa notícia, fui conferir no site do The New York Times. Por quê? Porque eu não procuro mais hoje em dia informação em blogzinho. Porque o que acontece? Não desmerecendo blogs, tá? Mas existem pessoas que usam do que os jornalistas chamam de imprensa marrom. O que é imprensa marrom? É gente que publica em verdades para atrair conteúdo, para atrair seguidores ou cliques e ganhar dinheiro com isso. Então, eu dei preferência a procurar um jornal sério. Mas realmente foi comprovado o seu falecimento. Não vou entrar no mérito da questão suicídio ou não. Isso aí não vem ao caso. Se foi suicídio ou não, isso não vai mudar o que eu penso dele como ator. O que levou ele a se suicidar ou não, isso não me importa. Porque não vai diminuir o mérito do cara. Não vai desmerecer o trabalho dele por ano. Por anos. Então, fica aí meu muito obrigado a ele pela contribuição que ele deu à humanidade. Ele não morre, para muita gente que pensa, ah, mas é um ator que morreu. Não, ele não morreu. Robin Williams, como Elvis, como John Lennon, dentre outros famosos, Esses caras não morrem. Esses caras simplesmente voltam para o lugar que ele nunca devia ter saído. Que é um lugar muito melhor. Então, fica meus parabéns para o Robin Williams. Muito obrigado por tudo que contribuiu para a sociedade como ator e como pessoa. Parabéns, Robin Williams. E ficam minhas condolências para a família e para os fãs de carteirinha. Mas também continuando, hoje também vim trazer para vocês a notícia de que dia 14, agora de agosto, está estreando aqui no Brasil Tartarugas Ninja. Para quem já viu o desenho, comprou os GBs, é uma expectativa muito grande, eu sei que está gerando em torno do filme. Não é produzido pela Marvel, mas ficou uma boa produção. Eu vi o trailer e vou postar o trailer para vocês. Ficou muito massa. O trailer que eu tenho já está dublado, tá, galerinha? Então, quem puder assistir, que a gente vai acharzinho o cinema, ver assim que estrear. Vai ser muito bom. Eu vou estar lá. Se der, eu gravo para vocês do cinema, porque pode ser que tenha algum empecilho, porque achando de filmagem para esse pessoal que bota na internet mafiado. Então, se eu não conseguir gravar alguns detalhes dentro do cinema, eu vou trazer para vocês um vídeo comentando se realmente o filme superou minhas expectativas, como eu espero que seja muito foda. No trailer que eu vi, a participação da Megafox ajuda muito a dar o up no filme, mas para mim, o top foi a armadura do destruidor. Porra, ficou muito foda, cara. Vocês têm que ver muito detalhado. Ficou muito linda. Se eu tivesse grande, eu botava um cosplay daquela armadura e passava umas semanas usando, cara. Ficou foda. Então, assista o Tartarugas Ninja. Para deixar vocês de casa com a água na boca, eu vou soltar o trailer para vocês do Tartarugas Ninja. Fica aí com o trailer, tá? Já já eu volto. As câmeras de vigilância mostram grande atividade. Eles fizeram reféns. Vamos quebrar tudo, galera. Ver como sombras na noite. Sem ninguém ver a gente. O que foi isso? É um flash de câmera. O que dá a câmera? Ih, olha. Ele tá fazendo a voz do Batman. Para com isso, rapaz. Estamos aprimorando a sua armadura. O destruidor. Galera, o Leonardo tem criado! Tá fazendo o que, Onil? Tudo bem, continua. Não tem... Eles são alienígenas? Não. Que ridículo. São tartarugas. Tem mais alguma coisa que devemos saber? São ninjas. E aí, galerinha. Gostaram do trailer? Pois é. Como prometido, eu disse a vocês. O trailer ficou muito massa. A armadura do destruidor tá show. E como sempre, o Tartarugas Ninja dando show. E é claro, sem falar que o Mestre Splinter também ficou muito massa. Vocês vão ver a participação dele. Ele vai aparecer em várias cenas de filme. E o Mestre Splinter realmente deu um show também. Pelo trailer, o filme tá muito bom. Então, eu recomendo o Tartarugas Ninja pra vocês assistirem no cinema. Agora, dia 14 de agosto. Então, deixa aí nos comentários depois o que acharam no filme. Se realmente valeu a pena. Eu espero que tanto pra vocês quanto pra mim tenha valido a pena. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. De marcar gostei. De comentar. Se quiser tirar alguma dúvida. Se quiser dar alguma dica. Fica à vontade. Lembrando. Próximo vídeo, eu vou estar comentando os filmes que a Marvel já indicou que vai lançar. Então, 2015, 2016, Marvel já passou a lista de filmes pra gente. Então, vamos comentar pra vocês de caso. O que eu usei já vem esperar dos próximos lançamentos Marvel também. Nosso gameplay, como prometido. Dia 13, Itanual. Primeiro gameplay pra vocês. Sobre Perfect World. Tá, galera? Então, meu abraço. E não esquece de curtir nossas páginas. Da UPA Entretenimento e da UPA Computadores. Valeu, galera. Até mais. E deixando aí no final pra vocês verem alguns trechos de filme do Robin Williams. Obrigadão. Até mais, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.